E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, vocês já se perguntaram o que acontece se a gente escrever, pedir uma sugestão de deck para o Google O que será que o Google, aquela mulher do Google, nos traria de deck, cara? Então eu vou fazer uma perguntinha básica pra ela, vou pedir o deck de Clash Royale E aí o primeiro deck que ela mostrar pra mim, eu vou copiar e vou jogar aqui com vocês Espero que dê certo, mas a possibilidade de dar ruim é muito grande, então vamos lá Eu estou aqui já no Google, vocês estão vendo nesse momento, então vamos lá Vamos colocar aqui, eu vou escrever deck de Clash Royale E a gente vai ver o que vai vir e vamos jogar com esse deck, galera, vamos lá De... oh, oh, peraí, deck de Clash Royale, beleza Deck de Clash Royale O primeiro deck que aparecer, a primeira imagem de deck que aparecer, eu copio e a gente vai ver o que vai dar, galera Bom, vamos lá, vamos ver aqui imagens O primeiro deck, o primeiro deck, este deck Este é o deck que o Google me sugeriu Gigante, executor, golem de gelo, bola de fogo, gang de goblins, mago de gelo, flechas e arqueiras Então esse é o deck que eu vou ter que usar Não sei se vai dar bom ou se vai dar ruim Não é de tudo mal esse deck, mas vamos ver na prática no nível que eu estou, né Na arena lendária, 4.400 pra cima Então vamos lá, vou aparecer com o deck pronto, tudo prontinho pra gente poder batalhar Uma hora depois Tá aí, galera, tá montado o deck, tá aí, ó Da forma como o Google escolheu, a moça do Google escolheu É, gang de goblins, mago de gelo, flechas, arqueiras, bola de fogo, executor, gang, é, é, tô ficando louco Golem de gelo e gigante Eu tô aqui, ó, no meu iPad, vocês tão vendo E eu vou colocar aqui no meu suporte de iPad E a gente vai jogar agora no multiplayer mesmo, cara Eu não quero nem ver que vai dar muito ruim Então não vacila, já vai deixando o seu like agora aqui mesmo Se inscreve no canal pra não perder nada Porque vai ser uma zoeira danada, galera Então vamos lá, bora pro vídeo, pra batalha, vamos lá Primeira batalha, vamos que vamos, galera, vamos lá Nossa, eu tô até com medo, mano, vamos lá Foi Já foi, galera, já foi Vamos lá Primeiro Primeiras impressões com o deck, vamos lá Vamos ver o que vai dar pra fazer, né, galera Vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer aqui É... Vamos esperar ser game Bom, beleza, coloquei o gigante aqui atrás E vamos colocar agora a, a, a nossa... A nossa arqueirinha por trás, né, galera Vamos lá Vamos colocar a nossa arqueirinha por trás Nossa, como você é ruim Como assim? Vocês ouviram isso? A mulher do Google falou que eu sou ruim Como assim? Da onde veio isso, mano? Fui trollado Estou sendo trollado por alguém Não sei quem Bom, vamos ver É... Bola de fogo lá em cima No coletor de elixir Pra poder finalizar Ah, tá, beleza A moça do Google agora quer me trollar, né Ah, beleza Com esse deck ela chega na lendária Oh, que beleza Ela chega na lendária Tá bom, viu Beleza, beleza, beleza Ih, agora ferrou, hein Agora ferrou, hein Ah, tá me tirando, mano Olha lá Por que você não vai jogar vôlei Beleza Nossa, bola de fogo em cima de tudo Meu Deus, vai dar ruim Meu Deus, vai dar ruim Conseguimos tirar Vamos colocar aqui o golem de gelo Aqui desse lado Nossa, que zoado Ah, bem Mano Que que tá, mano Que que tá pegando, mano Nossa, que zoado Que... Mano, nada a ver, mano Vamos lá Certeza que está narrando essa partida Não tô não, mano Aqui, eu tô tomando um pau ao vivo Aqui, ó Tô tomando um pau ao vivo Que narrando, mano Tá louco, mano Olha lá, me ferrei, mano Já perdi aqui Vou colocar a bola de fogo ali em cima Pra poder, mano Porque, mano Caraca, mano Beleza, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Deixa eu ver o que eu faço, mano Tá embaçado aqui, hein Galera, já comenta aí Hashtag zoado Beleza Beleza, beleza, então Beleza, então Hashtag zoado Hashtag zoado Tá bom, então Vamos lá Colocar minhas arqueirinhas aqui por trás E... Vamos lá Nossa, como você é ruim Ah, beleza, beleza, então Beleza Show Tá me zoando pra caramba, né Tá me zoando pra caramba, né, mano Porque você não vai jogar fora Certeza, mano Tá me zoando pra caramba Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, faltou 51 ali naquela... Vamos lá, vamos lá Vamos finalizar aqui Boa, não é tão ruim Não é tão ruim Ah, tá me tirando, mano Tá me tirando Nossa, vai ferrar tudo Vai ferrar tudo Nossa, mano Suado mesmo Zoado mesmo Vamos lá, vamos lá Mano, tá me zoando demais, mano Tá me zoando demais, mano Sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Nossa, muita coisa Meu Deus, meu Deus Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim Ai, mano Cê é louco, mano Cê tá louco, mano Cê tá louco Vamos tentar fazer? Vamos tentar mais uma? Cê acha que vale a pena? Não? Não, mano Eu tô ficando nervoso, mano Ainda essa mina da Google Vem falar, mano Pelo amor de Deus Hashtag zoado Que beleza, mano Que beleza Mano Cara, não dá pra jogar com esse deck Eu não consegui jogar com esse deck Eu vou abrir aqui alguns baúzinhos E a gente vai ver aqui Vai que dá uma sorte, né Vai que dá uma sorte Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nada Beleza Vamos abrir mais um baú aqui Nada Meu Deus Ah, tá Tá bom Só fala isso agora Só fala isso Beleza Quem quer que eu volte ao canal Já deixa o like E comenta pra eu voltar Ah, quem quer que ela volte Já comenta aqui embaixo E deixa o like pra ela voltar Beleza Eu quero só ver se vocês querem que ela volte, mano Por favor, hein Não vai dar moral pra essa Essa mina da Google, mano Tá me trolando Fui trollado, galera Fui trollado E, cara Deixa o seu like sim Comenta aqui embaixo sim Mas, mano Não, né, mano Não Não Não, não pode, galera Não pode ser trollado pela Google Quem quer que eu volte ao canal Já deixa o like E comenta pra eu voltar Bom, é isso, galera Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já deixa o like Tamo junto É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me